Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Pessoal, hoje temos aqui um vídeo muito especial para vocês porque vamos ter aqui um Food Draft, mas vamos voltar às origens. Em vez de fazer como da última vez que tínhamos que abrir uma saqueta e escolher obrigatoriamente um jogador por cada saqueta, hoje vamos abrir 11 saquetas e fazer o melhor 11 possível. O que é que vos parece? Não é melhor? Assim? Como vocês podem ver, vamos então utilizar a coleção Futebol 2018-2019. Pessoal, eu ainda tenho aqui muita saqueta para abrir, muita saqueta. Como vocês podem ver, se vocês querem abrir mais saquetas, vamos deixar o forte apoio neste vídeo, em todos os vídeos, que é para eu saber se vocês estão a gostar desta série, se vocês querem ver mais vídeos deste tipo aqui no canal, deixem o vosso site que é muito importante. Digam-me também se vocês já têm muitos cromos na vossa coleção, se vocês têm repetido para trocar. Eu tenho aqui um montão de cromos para trocar. Deixem-me em baixo nos comentários. E algo que eu também quero saber, no final deste Food Draft, deixem-me nos comentários para vocês quem é o vosso capitão desta equipa. É muito importante dizer qual é o vosso top player, não é? Bem, pessoal, vamos fazer muito mais tempo e vamos então passar para a abertura estas 11 saquetas e fazer o nosso Super Food Draft. Pessoal, já estamos aqui no nosso Staminézinho improvisado, aqui com 11 saquetas, muita, muita saqueta para abrir. Bem, vamos lá aqui começar pela nossa primeira saqueta. Vocês já sabem, é os melhores resultados de saírem. Para mim, se eu não estiver errado, vocês digam nos comentários qual é o melhor 11 para vocês. Bem, Diego Galo, um de defesa, Nuno Pinto, mais um de defesa e João Lucas, um de defesa. Raspe e ganho, que a gente vai ver no final. Olha, Guararredes, já temos em todos os casos. Temos aqui Mika, Guararredes do Belém. Temos aqui o Vendel, do Sporting, que, pá, não sei porque ele está aqui na coleção. Não sei se a Panha ainda não poderia ter escolhido outro jogador. Mas, pronto, temos aqui o Sr. Vendel e temos aqui o avançado dos chaves, o Platini, e o Platini, nome de craque, nome de craque. Bem, pessoal, primeira saqueta, Dana. Bora lá, Diana, aqui, segunda saqueta, para já, sim, nada de nomes sonantes. Temos aqui o defesa do Braga, o Pablo Santos, Jefferson, mais um topo de aquisição, mais um cromo brilhante, sim senhor, nada mal. Temos aqui Néris, mais um defesa, Jesus, tanto defesa, Raspe e ganha. Sérgio Oliveira, ui, um candidato aqui ao Onze. Sem dúvida alguma, grande média do Futebol Clube do Porto. Temos aqui o avançado Alexandre Gretes, que também pode ser um candidato ao nosso Onze. O ajudador que marcou, que bisou, frente ao Sporting, na final da Taça, Portugal, na época passada. Aquele jogo ficou marcado por, dizem que o Sporting tem sido alvo de agressões, nem algo cheto. Temos aqui Tózé, o médio do Vitória, não vou dizer Vitória Guimarães, senão o pessoal já fica ofendido, não é? O pessoal do Guimarães. Bem, vamos aqui, verei a nossa terceira saqueta. Temos aqui, epá, este gajo farta-me sair, o Jambor, do Rio Ava, é médio. Temos aqui Pereira de Henrique, o central do Guimarães, o jogador-chave, e capitão, o Marcão, mais um defesa, Jesus. Tanto defesa, raspa e ganha, Nakajima, Nakajima, Shoya Tsubasa, Nakajima a sair, Jesus. Este homem vai ser titular, vai ser titular, tem que ser. Lorde Liká, Lorde Liká, aqui a ameaçar o Nakajima. Apesar de estar aqui a médio, o Nakajima está com um avançado, ele é extremo. Mas Liká, vai para aqui. E Stefano Eustáquio, o médio sub-20 em Portugal, que tem feito grandes emissões ao serviço do Desportivo de Chaves. Muito, muito bom, tem sido uma abertura boa e bons jovens jogadores. Não tem sido aqui os jogadores dos grandes. Está sendo o Wendel, mas o Wendel acho que não vai ser titular nesta equipe, pelo menos por agora. Florhan, o antigo jogador do Bolonense, central agora do Vitória. Nuno Tomás, mais um defesa, Jesus. William Avançado, do Chaves, raspa e ganha. Nova geração, Bruno Costa. E eu estou completamente perdido. O que eu não sei nem que este menino, nem que ele joga. Não faço ideia. Ricardo Horta. Ricardo Horta. E Grimaldo. Oh my God. Pessoal, está a ser uma abertura. Eu adoro este futecho. Porque a gente consegue fazer um 11 brutal. É que tem que ser, não dá pessoal. A gente tem bons jogadores na liga portuguesa. Temos que ter isso, pá. Não apenas nos três grandes, mas há muito bons jogadores nas outras equipas. Lucas, do Portimonense. Defesa. Mano lateral direito do Setúbal. Vincent Sassou. O central do Belenenses. Raspa e ganha. Eriberto. Tem feito boas edições ao serviço do Moreirense. Davidson. Avançado do Vitória de Guimarães. E temos aqui, agora mais a visitar o Zé. Mas agora, top para aquisição. Um jogador que... Veio de onde? Veio do Estrela. Veio do Estrela, é verdade. Veio do Estrela. Pessoal, vamos aqui apenas para a nossa sexta saqueta. E ainda nos posso dizer aqui muito bom jogador. Bora lá. Bora lá ver. Fernando. Do Santa Clara. Sebacoates. Que quase de certeza vai entrar diretamente aqui para o nosso onze titular. Rodrigo. Do Desportivo de Aves. Raspeganha. Serginho Guararedes. É verdade. Guararedes temos depois já o Serginho e o Mica. Simulo dos Chaves. Não vai contar. E David Bruno. O defesa do Tondela. Pessoal, 5 secretas ainda. Eu espero que nos saia aqui um Guararedes de... Categoria máxima. Que a gente possa fazer um onze do Caraças. Vamos lá ver se sai ou não. Pedro Sá. Médio do Portimonense. Rodrigo Peinho. Avançado do Marítimo. Jonathan. Titular do Moradense. E talvez seja para já o candidato número um. A assumir a baliza do nosso top onze. Digamos assim. PQP. PQP. Jesus. Brahim. Pessoal. Este onze vai ser... Aqui nem sei. Estou com medo. Até estou com medo. Falcone do Boa Vista. E Gazarian. Pessoal. Está... Está a ser muito, muito bom jogador. Muito bom jogador. E eu estou a ficar preocupado pelas opções que tenho aqui. Tenho aqui para escolher. Nelson Lanho. Defesa do Desportivo de Aves. Semedo. Joga como central ao meio defensivo no Setúbal. Bruno Lamas. Medio de Santa Clara. Bom jogador. Bom jogador. Sim senhor. Raspeganha. Leo Jardim. Guararedes do Rio Ave. Bom Guararedes. Tiago Santana do Santa Clara. E temos Tom Mané. O avançado do Tondela. Faltam-nos apenas três saquetas pessoal. E a gente estamos próximos daqui do epílogo. Da conclusão desta abertura. E fazer o nosso top 11. Sem antes claro raspar as nossas raspeganhas. E ver se a gente tem aqui muita saqueta grátis. Bebeto. Não é o mito do Brasil. O pai do outro. Mas é o bem na defesa do Marítimo. Caio Seco. Bom Guararedes do Feirense. Cris. Médio do Feirense. Raspeganha. Gabriel Nunes. Do Boa Vista. Médio. Gabrielzinho. Do Rio Ave. E temos aqui o Murilo. O Murilo que é avançado do Braga. É uma desilusão para mim ver o Murilo nesta coleção. Não tem nada contra o homem. Mas não temos o Diego Souza pelo menos na coleção original. Ou seja. Poderá vir a ser um chrome bicho. Ou um chrome top para aquisição. Não sei se pode ser top para aquisição. Porque o homem já estava lá desde o ano passado. Mas vamos lá ver. Pessoal. Penúltima saqueta. Vamos lá ver se há aqui. Alguma entrada para o nosso 11. Num campo de defesa do Nacional Madeira. Bruno Gaspar. Defesa direito do Sporting. Galeno. Galeno. Muito bom jogador. E mostrado com o Futebol Clube do Porto. Promessa do Brasil. Raspeganha. Ebera Bessa. André Pedrosa. Que não sei por isso é que seja. Vasco Fernandes. Vai aqui também. Nunca está a fazer babuseiras. E vamos aqui para a nossa última saqueta. Esperemos que seja uma saqueta de sorte. Ruben Miquel. Top para aquisição do Vitória do Porto. Filipe Lopes. De Nacional Madeira. Alex Teles. Pessoal. Simbolo do Grimaldo. Jesus. Simbolo do Boa Vista. Simbolo do Guimarães. E André Almeida. Oh pessoal. Isto vai ser aqui o Monço do Caraças. Já vamos lá. Já vamos lá pessoal. Vamos. Antes aqui para o Raspa e Ganha. Vamos afastar isto aqui um bocadinho. E vamos começar a raspar e ver se tem que é uma coisinha boa. Para já. Continua. Depois. Ora um goleto. Um goleto. Por aí. Aqui para cima. Vocês não veem mas está ali um goleto. Super golo. Três raspadinhas. Vamos lá ver. Super golo mais dois raspadinhas. Cinco. Bora lá. Não está correndo nada mal. Continua. E agora. Acredito que isto aqui vai ser a continuar até ao final. Continua. Vamos lá ver. Continua. 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 Estas duas tem que ir pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um. Continua. Boa. Ora bem. Aqui. Seis saquetas. Que a gente temos aqui para ir levantar. E agora sim pessoal. Vamos então. Ver o nosso onze. Começando então pela baliza. Ora bem. Caio Serco. Caio Serco. Caio Serco. Leo Jardim. Jonathan. Serginho. E Mika. Pessoal. Eu acho que vou aqui pelo. Eu acho que vou aqui pelo Caio Serco. Devido ao bom início de temporada do Feirense. Se vocês têm alguma opinião diferente pessoal. Eu sinceramente quero saber nos comentários para vocês qual é o vosso onze. Caio Serco. Caio Serco. Vai aqui para o nosso guarda-redes. Agora vamos aqui aos defesas. Vamos aqui aos defesas. Pessoal. Estes dois quase vão ser titulares. Filipe Lopes. Vasco Fernandes. Bruno Gaspar. Nuno Campos. Bebeto. Nelson Lanho. Nelson Lanho aqui não tem hipótese contra o Alex Telsos. David Bruno. Rodrigo. Coates vai ser titular. Agora temos que deixar aqui mais um central. Mano. Acho que o André Almeida é melhor que eu. Temos aqui este duel aqui. Titãs. Alex Telsos e Grimaldo. Mas eu acho que o Alex Telsos é melhor que o Grimaldo. E sou bem fiquista. Floran. Marcão. Pedro Henrique. Nérios. Jefferson. Pablo Santos. João Lucas. Luno Pinto. E Diego Galo. Pessoal. Estou aqui entre. Eu acho que quem leva. Estou aqui entre o. Pedro Henrique. E o Pablenho. Isto aqui para o pessoal do Norte não deve ser fácil. Porque eu sei que são rivais. Por isso eu vou receber algum 8. Ou de uma brincadeira só da Vila Maranense. Mas eu vou optar pelo Pedro Henrique. E então este é o nosso quarteto defensivo. Vamos lá aqui. Espera aí. Vou tirar isto daqui. Que vai ser então aqui com André Almeida como lateral. Direito. Alex Telsos como lateral esquerdo. E os nossos centrais. Coatas e André Almeida. Vamos ver os médios. E eu não sei se vamos jogar em 4-3-3 ou 4-4-2 ainda. Ou atrativa qualquer. Seja Oliveira. Quase certeza. Tem propriação de entrar neste 11. Vendo. Acho que não. Rui Miquel também não. André Bessa não. Galeno. É uma hipótese. Vou meter aqui. Gabrielzinho. Gabriel Lumes. Também não. Cris também não. Bruno Lamas é uma opção. Semedo também é uma opção. Gazarian. Sem dúvida. Que é uma opção. O Brahim vai ser extremo. Mas vou já pôr aqui de parte. Pedro Sá. Tosé também é uma opção. O Eustáquio também é uma opção. Licar. Pronto. E os jogadores vão daqui para fora. E agora. Vamos ter aqui os médios centros. Pessoal. Eu acho. A gente vai me jogar aqui num 4-4-2. E eu vou meter aqui. Repai. Indeciso. Entre o Eustáquio e o Gazarian. Pessoal. Eu vou meter o Eustáquio. O Eustáquio. O Eustáquio. O Galeno fica de fora. Vai ser então aqui. O Sérgio Oliveira. E o Eustáquio. Estes aqui ficam aqui de fora. Estes aqui ainda podem ir para o 11. Este também ainda pode ir para o 11. Mas vamos ver as nossas opções aqui para a frente de ataque. Também temos aqui boa opção. Murilo não. Siak Santana também não. O Falcone também não. O Rodrigo Pinho. Também não. O Fernando também não. O Davidson também não. Heriberto pode ser. O Tom Mané ainda não sei. O Carlos não. O William não. Nakajima pode ser. Alexandre Guedes também pode ser. Platini não. Temos então ainda. 4 vagas pessoal. Jogadores obrigatórios. Brahim e Nakajima. Nakajima e Brahim. Agora ou escolhemos 2 avançados. 2 pontas de lança. Ou mais um médio e um avançado. Eu acho pessoal. Que a gente vamos fazer assim. Gazarian. Ou Glenn. Gazarian. Gazarian. Vocês não estão a ver nada. Vamos meter assim. Gazarian. No apoio. No apoio. A. Ricardo Horta. Ricardo Horta. Que não costuma ser o principal avançado. Não é o ponta de lança. Jogo no apoio avançado. Mas que neste caso. Irá ser então. O nosso avançado. Vamos meter assim. E então. Este é o nosso 11. Um 4-4-2. Nominado por Fóculo Porto. Temos então. Na baliza. Caio Seco. Do Feirense. Centrais. Bruno Henrique. E Coatas. Alex Teles. André Almeida. Nakajima. Eustáquio. Sérgio Oliveira. Brahim. Ricardo Horta. E Gazarian. Eu acho que este é um 11. Que. Sem dúvida. Poderia lutar pelo título. Mas pessoal. Eu quero saber. Para vocês. Qual é. O melhor 11. Deste. Foot Draft. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste Foot Draft. Eu acho que foi um Foot Draft bem bacana. Uma equipa bem top. Por isso. Vocês gostaram então. Deixem deixar esse mega like. Deixem nos comentários. Quem é o vosso top player capitão. E a gente vê-se. Num próximo vídeo. Pessoal. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And. See ya. Tchau.